Muito bem! Aula número 4 da composição do Schumann. Scene from childhood, que está no inglês aqui, né? About strange lands and people. Beleza? Vamos dar uma olhada na tablatura, né? Eu transcrevi, tirei da partiturinha. Tem aí qual é a rítmica, né? Vou fazer uma leitura primeiro das notas aqui, cantando. E aí, repete. Beleza? Aí depois vem a leitura. De volta, né? Vamos tocar agora. Beleza? Então, quem não viu os outros vídeos, tem mais 3 vídeos, né? 4 compassos, depois 8, depois os 12 compassos. Agora a gente vai tocar essa melodia inteirinha, tá bom? Então, vou tocar no tempo aqui. Legal fazer um pouco mais lento no começo. Vou fazer meio num ritmo que eu acho bacanão para a música. 1, 2... 2... 2... 3... 2... Amém. 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 Então, vamos fazer agora aqui os compassos que eu não tinha dado a aula ainda, né? Que a gente terminou aqui, né? No compasso 9, 10, 11, 12, aqui, né? Amém. 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 dá uma pausa no vídeo e estuda. Agora a parte nova, compasso 13, 14, aí vai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e voltou tudo, tá bom, então 15, 13, 14, que é a novidade, o resto aqui é a repetição da introdução, tá bom, então vai lá. Pode ter aí uma fermatinha, né, então vou repetir, casa 2, corda ré, casa 4, corda ré, depois a corda sol solta, o lá, que é a casa 2, aqui, aí vem o Si, o Dó, e repete a melodia. Volta tudo. Fazer um pouco mais andado. Hey, Benji. E aí 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 Obrigado.